Salto, salto da palhação Xandeira, estamos aqui na Queda Viva do Paraquedismo em Boituba O dia de sol, rapaziada, estamos animados aqui, estou preparando para mais um salto Está aqui minha próxima vítima, e aí Ricardão? Salto aí, tremendo pra caramba, mas vamos lá, vamos encarar isso aí Então beleza, é o desafio da vida hoje? Então beleza, vamos saber como é que é que é no mudão de paraquedas, é não? Então demorou, quem está contigo aí hoje nessa bagunça toda? Aqui é São Paulo! E aí 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 Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui disparar aqui não, vou nem falar, eu fiquei bem agradecido, senão não posso e é muita adrenalina pra mim.